Com o dia no olhar, o teu sonho viverás E ao chegar o amanhecer, não tirares que aceitar Entrar no jogo não prevê É procurar o lugar Juro O lugar eu sou Sempre teu Sei que é um sonho e não pertence a mais ninguém O teu lugar eu sou Vamos em cima, duas mãos Vamos em cima, vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima, duas mãos 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 Um lugar eu sou Vamos em cima, duas mãos Um lugar eu sou Um lugar eu sou O último lugar eu sou Xô Su A CIDADE NO BRASIL